Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 83ª audiência pública, 10 de outubro de 2013, Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 83ª audiência pública da Comissão da Verdade, Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 10 de outubro de 2013, na Assembleia Legislativa, Auditório Paulo Kobayashi, sob casos de torturas e mortes de imigrantes japoneses no Brasil. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Essa mesa está composta pela doutora Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade, pelo senhor Mário Jun Okuhara, que é o proponente dessa cerimônia, um dos organizadores e idealizadores do documentário que vamos ver, e trouxe como convidados especiais o senhor Tokiichi Idaka e a senhora Shizuko Kambara. Estão presentes os dois deputados desta Assembleia, que também contribuíram muito para essa cerimônia, o deputado Joji Huato e o deputado Hélio Nishimoto. Conosco também a vereadora Amélia Naomi, presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos e da Comissão da Verdade de São José dos Campos. Tem várias autoridades, várias pessoas presentes, e eu vou nominando e agradecendo a presença de todas essas pessoas, mas vamos iniciar a nossa cerimônia, que vai ser uma cerimônia muito bonita, muito séria e muito correta, que o povo brasileiro devia ao povo japonês. Então, nós vamos ouvir inicialmente o hino japonês, o hino nacional japonês, o hino nacional brasileiro, para darmos início. Peço que todos fiquem de pé para ouvirmos os hinos. A Câmara Municipal de São José dos Campos A Câmara Municipal de São José dos Campos Amém. 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 Bom, nós vamos à cerimônia, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma introdução para reproduzir o clima do fim da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos apresentar algumas imagens sobre o bombardeio de Hiroshima e de Nagasaki, talvez até a invasão da ilha de Okinawa, e aí a cerimônia vai transcorrer e nós vamos que fique claro para todo mundo qual era o clima da Segunda Guerra Mundial, para que todas aquelas versões que foram feitas à época sejam devidamente contextualizadas para que possamos dar uma explicação para a humanidade e pedir perdão para o povo japonês. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. 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 Mas, oh não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, invalida A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Nunca esquecerei este momento Pouco depois das oito da manhã, houve um estrondo Uma explosão reverberante E ao mesmo instante, um clarão de luz amarelo, alaranjado Entrou pelo vidro do telhado Ficou tudo tão escuro como a noite Um golpe de vento atirou-me no ar E a seguir no chão contra as pedras A dor estava apenas brotando Quando o prédio começou a ruir em torno de mim Aos poucos, o ar se aclarou E eu consegui sair dos destroços No caminho para um dos centros de emergência Vi muita confusão As ruas estavam tão quentes Que queimavam meus pés Casas ardiam Os trilhos de bonde Irradiavam uma luz sinistra E no local de um templo Pessoas se amontoavam Algumas respiravam A maioria estava imóvel No pronto socorro Chegava gente correndo As roupas rasgadas Chorando, gritando Alguns tinham o rosto Ensanguentado e inchado Outros tinham a pele queimada Caindo aos frangalhos de seus braços e pernas Em um bonde Vi fileiras de esqueletos brancos Havia também os ossos de pessoas Que tentavam fugir Hiroshima tinha se tornado Um verdadeiro inferno Um verdadeiro inferno Um verdadeiro inferno Eu inicialmente eu gostaria de Fazer os cumprimentos Primeiramente eu queria agradecer O senhor deputado Adriano Diogo Bom, iniciando novamente Gostaria de cumprimentar O deputado estadual Adriano Diogo Por esse apoio Desde o início Dessa luta nossa Pelo resgate da memória Nibobrasileira Meus agradecimentos Meus cumprimentos Quero agradecer também A doutora Rosa Maria Cardoso Comissão Nacional da Verdade Por esse apoio Pela sensibilidade Conhecer uma história tão desconhecida Desconhecida dos brasileiros E também dos descendentes Gostaria também de cumprimentar O deputado estadual Ellen Nishimoto O deputado estadual Jorge Rato A vereadora Amélia Naomi Cumprimentar o senhor Hidaka Tokoichi Hidaka A senhora Shizuko Kambara E alguns apoiadores O senhor Adhemar Morinaga Representando Imagens do Japão Que foi O apoio Para a realização Do documentário E a todos presentes Meu muitíssimo obrigado Nesta tarde Do dia 10 de outubro De 2013 Uma data memorável Para esse resgate Da história Da imigração japonesa Mas Principalmente Da sociedade maior Que é a sociedade brasileira Tudo começou Com a produção Do documentário Que completou 13 anos Chamado O crime que abalou A colônia japonesa No Brasil Que retrata Um período Muito difícil Da nossa história Que foi A ditadura Vargas E as restrições Impostas aos estrangeiros E nessa pesquisa Aos japoneses Que é objeto Do estudo As restrições Aos impedimentos Aos cerceamentos De direitos A brutalidade A intolerância Foram tão cruéis Que é incrível Que hoje A gente Não tenha conhecimento Disso Que uma história Tão difícil Dessa Tenha desaparecido Ou ficado Em fragmentos Busquei o senhor Hidaka Hoje ele tem 87 anos Mora em Marília Veio hoje de manhã E o senhor Hidaka É um personagem Dessa história Da imigração japonesa Ficou conhecido Em função De um conflito Uma discórdia No seio Da comunidade japonesa Chamado Conflito Vitorista Derrotista Esse conflito Esse conflito Vitorista Derrotista Foi uma consequência Direta Dessa ditadura E que se transformou Num legado Depois Em 1946 Em diante O senhor Hidaka Vamos passar um vídeo Daqui a pouco Para fazer uma ilustração Disso Ele foi Do lado Do grupo Dos vitoristas Acabou Envolvido No atentado Do coronel Jinsaku Akiyama Que era um dos sete líderes Que tinham assinado Um manifesto De conscientização Sobre a derrota japonesa Ele cumpriu pena Mais ou menos 15 anos Foi para a ilha De Anchieta E além de ter sido Envolvido E ter sido Essa história Principal do documentário O documentário Também relata Assim como Ele testemunhou Os casos De tortura e morte De imigrantes japoneses No Brasil Entender o conflito Vitorista Derrotista É necessário Antes Entender a história Do Brasil A história De um Brasil Intolerante Com os estrangeiros E que Por uma questão De um elemento Cultural Que nós temos Chama-se Cultura da vergonha Essa história Foi esquecida Foi enterrada Para que Um outro discurso Logo pós-guerra Pudesse dar lugar Que era O discurso Da integração O discurso Da assimilação Da educação Dos filhos Nascidos no Brasil Os filhos Filhos de japoneses Nascidos Aqui brasileiros Os japoneses Cresceram Evoluíram Mas esta história Ficou esquecida Ficou esquecida E tudo Ficou relacionado A questão Do conflito Vitorista Os livros Se tratam Isso Os livros Oficiais Se tratam Bastante Isso Mas eles Escondem A intolerância A violência Do Estado Por isso Se faz necessário Esse resgate E tão importante Esta audiência Dentro da Comissão Da Verdade Para que possamos Integrar Não somente As glórias Mas a resistência E que Essa situação Que é tida Como uma vergonha Pela sociedade Nipo-brasileira Vamos dar lugar A isso Como um ato De resistência Não que os japoneses Ficaram calados Pelo contrário Houve resistência Houve inconformismo E que isso Não ficou esquecido Por isso É importante Esta comissão Para que a gente Possa relatar Alguns casos Obviamente Existem diversos Mas para que Tenhamos um bom Andamento Dessa audiência Nós selecionamos Três casos De tortura e morte Que o senhor Hidaki É testemunha E que a senhora Shizuko também É testemunha Aqui está presente Também Gostaria de chamar Cumprimentar A dona Alice Koshiyama Que ela é Filha do senhor Fusatoshi Yamauchi Que foi um dos presos 170 presos Na ilha de Anchieta E que É uma grande surpresa Ter a presença Da senhora Nós fizemos um depoimento Em vídeo Com o irmão dela Que ainda mora em Tupã Nós vamos passar o vídeo Daqui a pouco Para começar Essa questão Da lista de relatos E Importante dizer Que Hoje É um dia Importante Não só Do reconhecimento Dessas graves violações Dos direitos humanos Imigrantes japoneses Mas Um começo De um Não só um pedido Mas uma exigência Que nós pedimos À comissão Que isso seja Encaminhado E teremos Outras etapas Aqui para frente Mas que a retratação Pública Do governo brasileiro Em todos esses anos Deputado Adriano Diogo Em todos esses anos Doutora Rosa Maria Cardoso Eu não escutei De um imigrante japonês Um pedido de indenização Nada em dinheiro Mas Ao questionar Uma retratação Isso lavaria a alma Desse povo Que com isso Quer ser considerado Integrante Dessa construção Do Brasil Porque os nossos pais e avós Construíram o Brasil E juntos Conquistamos a ordem democrática Assim como todos nós Estamos Permanentemente Trabalhando Então eu quero agradecer Essa oportunidade Ímpar Maravilhosa De poder resgatar Uma história Dos nossos antepassados E dar continuidade Aos trabalhos Muito obrigado Por favor Vamos exibir Um rápido resumo Do documentário Já com a introdução Dos três casos Que vamos analisar hoje Que é o incidente Da bandeira De janeiro de 1946 O caso Fukuikeda De 1946 E os casos de tortura E maus tratos Na ilha de Anchieta 1946 e 1947 Com o relato Do senhor Akira Yamauchi Do senhor Akira Yamauchi Prosina Akira Yamauchi Do senhor Akira Yamauchi Amém. O documentário Yami no Itinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil, é uma pesquisa de 12 anos sobre a repressão da ditadura do presidente Getúlio Vargas aos imigrantes japoneses no país, que provocou uma discórdia violenta na sociedade nipo-brasileira. O personagem central do filme é o senhor Tokuichi Hidaka, residente na cidade de Marília, que se envolveu no atentado do coronel Jinsaku Akiyama, o que ficou conhecido como o conflito vitorista-derrotista. O que é que se envolveu na cidade de Marília, que se envolveu na cidade de Marília, Então, em que não é um negócio que não tenha, então, eu sou para Brasileiro. No ano, eu também, eu sou uma criança que eu estava em 1 ano. Então, eu também, eu tenho que ir para o meu pai. Eu sou para o meu primeiro lugar de quando eu costuma, eu estou aqui. E o tempo que eu estou. E então eu estou aqui para o meu tempo, então eu estou aqui para o meu dia. Eu estou aqui para o meu dia, então eu estou aqui para o meu dia. A família Hidaka chegou ao Brasil em 1932, no início do período que ficaria conhecido como a Era Vargas. Como tantos imigrantes japoneses, o patriarca Genzo Hidaka, com a esposa e filhos, tiveram seus destinos traçados nas lavouras do interior do estado de São Paulo. Tokuichi Hidaka, hoje com 85 anos, é o último sobrevivente dos anos confusos e violentos que se seguiram ao término da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos 170 detentos japoneses a cumprir pena no presídio da ilha de Enxieta em 1946. O motivo pelo qual levou o Sr. Hidaka, réu confesso, para o cárcere foi o seu envolvimento no atentado que causou a morte do coronel reformado Jinsaku Akiyama. 50 anos depois da conquista de sua liberdade, ele retorna para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para presos políticos e criminosos de alta periculosidade. 50 anos depois da conquista de sua liberdade, ele retorna para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a antiga colônia penal, um presídio de segurança máxima para a O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O Sr. Hidaka tem uma memória daqueles tempos e ele vai conseguir retratar exatamente o dia a dia do presídio da Ilha de Anchieta. Fica em Ubatuba. O presídio foi desativado em 1952, após uma rebelião sangrenta. O Sr. Hidaka foi levado para a Ilha de Anchieta, de Santos, à noite, já aproveitando e fazendo a explicação. Era noite e foi levado com mais 79 companheiros nessa ocasião. Era um mar perigoso, com tubarões e esse tipo de espécie. E eles não sabiam para onde estavam sendo levados. Então, eles estavam na casa de detenção e, em determinado momento, foram recolhidos. Isso a família não sabia. A família teve uma dificuldade muito grande também de procurá-los. E era uma viagem muito complicada para a família poder visitar também. Hoje é um parque estadual da Secretaria do Bem-ambiente, é um lugar maravilhoso de turismo. Hoje podemos até ver golfinhos nessa questão, trilhas é possível fazer. Mas a Ilha de Anchieta está sim. São ruínas, se perderam os telhados, ainda se mantêm as barras de ferro. E, nesse lugar aqui, os japoneses se concentravam para cantar o hino nacional, fazer gincanas, eles faziam torneios de sumô. Então, eles tinham uma atividade diária em que eles pudessem cultivar os valores japoneses. Aqui é a parte da diretoria, isso aqui é a parte de trás. Esse é um dia de visita. A ilha recebe muitas visitas. E essa aqui é exatamente a cela onde ficou o Sr. Hidaka. Aqui ele comenta com muita nostalgia. Foi um momento muito impactante. O pessoal recolheu a grade, porque normalmente nós vamos lá, mas só podemos ver de fora. Eles abriram, o Sr. Hidaka junto com os companheiros, eles usaram esse uniforme. Um dado muito interessante é que é um lugar muito úmido. Então, eles precisavam até colocar o uniforme em um forno para poder secar. É a característica de Ubatu. E foram 172 detidos. E, dentro desses 172, o Sr. Hidaka e mais 30 pessoas eram envolvidos no conflito vitorista. O restante eram pessoas que não tinham feito nada. Então, esse é um ponto que eu já vou trazer para a questão. Vai entrar um depoimento do Sr. Hidaka e da Yamauchi. Que muitas pessoas foram presas em função de uma seleção que a delegacia utilizava. Que chamava-se Fumier. Eles colocavam a bandeira japonesa no chão e pediam para o sujeito pisar, o japonês pisar. O sujeito que não pisava era preso. Então, era uma atitude de muita humilhação. Mas foi um método de seleção para que colocassem 130, 140 inocentes no presídio da Linha Chieta. Aqui é o momento ao Sr. Hidaka, cantando o hino nacional, virado sempre para a janela. Tinha todo um ritual, um determinado momento. Só um minuto aqui, por favor. Então, depois de muito tempo, eles conquistaram essa confiança. Conseguiram planejar uma lavoura dentro. Participaram do conserto dos reatores. Conseguiram fazer uma organização. O Sr. Akira Yamauchi é filho do Sr. Fusatoshi Yamauchi, que foi um dos detidos. Esse senhor tem uma característica muito importante, que, como ele era um hábito na mecânica, ele acabou consertando os reatores, ele acabou consertando o barco, ele acabou consertando os caminhões. E uma característica muito peculiar nessa cena, ele vai contar sobre como é que os japoneses fizeram a lavoura. E vai contar o caso de tortura que o pai passou na Linha de Chieta. Por favor. Bom dia, boa noite. A todos, né? Eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês na Assembleia Legislativa e parabenizar o Jun, por esse trabalho primoroso, em consideração à colônia japonesa. É um trabalho que, às vezes, muitas pessoas não entendem, acham um trabalho que não é relevante, mas, pelos valores, eu acho muito importante nesse relato. É lógico que hoje, já se passaram quase 50 anos, é muito difícil a gente levantar todos esses pormenores do que houve naquela época. Mas eu acredito que um pouco da verdade é melhor do que o silêncio. Então, eu vou me testemunhar aqui e procurar recordar o que meus pais diziam durante a época que ficaram presos na ilha de Anchieta, na época essa da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a prisão, tanto do meu avô, Kenjiro Iamauchi, e do meu pai. E tem uma cena, uma cena, não é uma cena interessante, que ele contou assim, ele tem uma certa amizade com o delegado de Tupã. Eu esqueci o nome dele. E quando o Adopse ficou sabendo que meu pai e meu avô estavam envolvidos, assim, não muito envolvidos, mas faziam parte da turma do Katigumi, eles mandaram o pessoal para cá. E no interrogatório, antes do interrogatório, o delegado chamou meu pai e falou, o Iamauchi, o pessoal vai perguntar, principalmente sobre o imperador, né? Então, você tem que falar que não, que você não acredita no imperador, você acredita que o Japão perdeu. Aí meu pai falou, olha, isso eu não vou falar. Se ele perguntar para mim, se eu dou a minha vida pelo imperador, pulando desse prédio, eu vou falar que eu dou a minha vida, entendeu? Então, o delegado está brincando, eu falei, a Iamauchi, não tem jeito, você vai para a ilha mesmo e acabou. Então, são certas coisas que ele contava. Devia ter sido triste naquela época, porque largar a família, ir para um lugar tão longe, ficar quase dois ou três anos que ele ficou lá preso. Mas ele foi com muito orgulho. Não só ele, mas tinha confinado ali mais de 140 japoneses, né? Naquele trabalho que você fez, sabe? E lá dentro, houve, assim, realmente uma... É tipo de uma perseguição e de tortura. Isso ele contou para mim. Não gostava de contar muito, mas uma vez ele contou para mim. Toda atitude que algum prisioneiro japonês fizesse e o comandante não gostasse, ele disse que tinha um sargento que não gostava dos japoneses, que judiava muito. Se ele cometesse algum ato de indisciplina, ele fazia aquele corredor da morte, né? Mandava a turma tirar a roupa, passar, e ele batia mesmo. Batia que chegava... Meu pai disse que, ele falou, olha, eu nunca chorei de tanta dor que era, mas eu olhava para o sargento e jurava para ele, um dia eu te pego. Um dia eu te pego. E, de tantos que batia, cortava as costas, tudo. E o sargento, ele disse que ficou assim meio invocado com ele em termos de indisciplina. Meu pai era um tipo de um líder, né? Ele judiava mesmo. Aí teve uma ocasião que o meu pai não aguentou de tamanha tortura. E ele revidou, revidou, pegou o sargento, derrubou ele, tirou o revólver. E ele falou, olha, eu ia matar o sargento. Mas, aí, a turma dele gritaram em coro, para não fazer isso. Não faz isso, chama hoje. Se você fizer isso, vai todo mundo para a morte aqui. Aí, na hora, ele pensou e parou. E todo esse caso aí, parou na corrigidoria da Dobby, em São Paulo. Foi o pessoal lá, ver realmente o que aconteceu. E depois desse dia, os comandantes lá começaram a tratar o meu pai com mais respeito. Não sei se era por questão de medo, de ser investigado ou coisa. Então, ele começou a ter mais regalia. Já trabalhava fora da prisão, ali junto com os comandantes, tal, tal. Então, nessa fase, o meu pai teve uma ascensão ali dentro, em termos de prisioneiro. Ele era um mecânico de primeira mão, sabia mexer com motores. Na ilha não tinha luz, não tinha barco pesqueiro, não tinha nada. Tudo quebrado e jogado. E meu pai se ofereceu. Falei ao comandante, olha, se você me der liberdade, se você compara as peças, eu consigo fazer esse girador funcionar. Faço os barcos funcionarem para pescar tudo. E o comandante deu liberdade para ele. E, num dia de muita festa, conseguiram arrumar o girador, a energia, a luz, os barcos também. Então, nessa fase, ele foi muito bem tratado, ele falou. O pessoal convidava a ele, o comandante, né? Sempre ajudava em termos de comida, essas coisas. Aí, um dia, meu pai chegou para a evolução, o comandante. Posso pedir um negócio? Pode. Numa ilha desse tamanho. Já pônei um negócio de verdura. E não tem verdura, e verdura vem de São Paulo. Quando chega aqui, está tudo murcho. Podemos fazer uma horta aqui? Aí, o comandante falou, irmão, fazer horta aqui? Os caras aqui tentaram, já faziam mil hortas, não dá verdura aqui, não. Ele falou, dá sim. Você lhe permite fazer? Eu permito. Bom, aí eles vieram um lugar para fazer lá e tal. Aí, o comandante falou, a coisa mais importante, e a semente das verduras? O meu pai falou, não, essa aí eu tenho aqui. Você tem? Mas como? Olha, é o seguinte, comandante. Cada carta que vinha da família, todos nós pedíamos que fizesse semente dentro da carta, de abóbora, de todo quanto é tipo de legume. Então, ele ficou assim, abismado, né? Pela vontade e também pela inteligência do japonês de conseguir tudo isso. Aí, ele liberou, chegou num ponto, que dava tanta verdura, que as verduras eram mandadas para São Paulo. Então, tudo isso aí ajudou o pessoal que estava preso ali, em termos de respeito. Agora, para fazer tudo isso, não é que eu sou filho de japonês. Mas você tem que ter uma certa tradição de cultura para conseguir isso, porque a maioria dos presos não parte para esse lado. Eles partem para o lado da destruição, para o lado de aprender coisa ruim, tá? E eles não. Eles, dentro da prisão mesmo, sendo torturados, eles estavam levando para o lado bom. Então, aí, mesmo o torturador, ele chega num ponto e fala, peraí, por que eu vou torturar um povo desse inteligente, dedicado, né? Então, eu acho que naquela época, eles tiveram muita regalia em termos da cultura deles, apesar de não ser muito estudado, mas eles aplicavam o que eles aprenderam lá no Japão, com os pais deles, tudo, e passaram para nós, né? Então, essa fase, na prisão, até um dia, passou uma reportagem, isso faz tempo, a Globo passou uma reportagem mostrando a ilha de Anchieta. E eu corri e chamei meu pai. Pai, olha lá o lugar que eu... Ele olhou assim e começou a só... Olha que melhor, porque ele lembrou de uma parede que ele... No tempo que estava preso, né? Igual você filmou do Hidagassan lá junto, né? Então, ele não gostava muito de falar dessa época, da prisão. E eu que forçava, alguma vez, assim, para ele... Falei, pai, o senhor tem que deixar uma história para mim, porque eu me sinto orgulhoso, senhor. E eu quero que você mostre lá para o pessoal da verdade lá, do coisa, que realmente existiu essa parte, que o pessoal não sabe. É que hoje é difícil você encontrar mais pessoas que possam relatar vivo, né? Na idade, o que realmente aconteceu lá dentro. Mas o que eu pude relatar é o que meu pai disse, né? Foi torturado, sim. Falar que não foi, não. Foi torturado, sim. E foi torturado bastante. Então, eu quero aqui agradecer o seu convite para me fazer esse depoimento, que é um depoimento sincero, que foi passado para o meu pai. E agradecer a todo o pessoal aí da Assembleia, da Comissão da Verdade, que nós estamos aqui, não é para resgatar ou levantar suspeitas disso ou daquilo, mas é a verdade. Entre a verdade e o silêncio, é melhor a verdade. Então, o trabalho que o Jun está fazendo e está mostrando para vocês todos aí é um trabalho magnífico, um trabalho de verdade. É um trabalho que ele trabalha com muita emoção e sentimento. Então, eu queria que todos vocês continuassem colaborando com o Jun, certo? Da minha parte, o que eu puder fazer, estarei aqui à disposição de você. Desejo a todos aí muito obrigado, sucesso na vida, muita saúde. E que Deus ilumine todo mundo e que na vida e nesse mundo não aconteça mais esse tipo de repressão, porque todos nós merecemos a mesma consideração, os mesmos direitos. Hoje, infelizmente, o mundo está muito conturbado e tudo isso é feito para evitar esse tipo de erro. Então, eu acho que o trabalho do seu é muito glorioso, você está de parabéns. E ao pessoal todo aí da Assembleia, meu nosso muito obrigado, em nome da colônia. Muito obrigado, Sr. Akira Yamauchi. Gostaria de agradecer também à Dona Alice Koshima, que é irmã do Sr. Akira, filha do Sr. Satoshi Yamauchi. Para darmos um andamento, eu vou tocar no assunto do caso do Fukui Keda, que foi um jovem também conhecido, o Sr. Hidaka, da Sra. Shizuko. Eles moravam na cidade de Pompeia. E que, em função do conflito vitorista, o irmão Mitsuri Keda, que era do grupo do Sr. Hidaka, eles foram presos, saíram na imprensa. E o jovem Fukui Keda, que era um fotógrafo, ele era um talento, um artista plástico, ele ficou sabendo pelos jornais, voltou correndo para Pompeia, e lá ele foi capturado pela polícia. Já são desconfiados, que lá seria um QG, alguma com complô, nesse sentido. E o Fukui Keda foi injustamente inocente, não sabia de nada, ele foi levado para a Ilha de Enxieta. Então, eu vou pedir um relato da Sra. Shizuko, agradeço a sua presença, para falar do jovem Fukui Keda. O que aconteceu com ele? Por favor, aqui no... Boa tarde, sou Shizuko... Meu nome era Shizuko Shiraishi, agora que eu casei, era Kambara agora. Então, eu tinha acho que uns 16 anos naquele tempo. Esse Fukui Keda, ele era fotógrafo, e ele morava em Tupã. E como o irmão dele sempre morou em casa, junto com meus tios, que eram Shigeo Yokoyama, tinha fábrica de carimbo, pinguim, e forma de doce. E, naquele tempo, ninguém tinha rádio. E como meu tio, ele é eletricista do Japão, ele coisou e, então, entrava a NHK do Japão, duas horas da madrugada. Então, quem conhecia, vinha à noite, tudo em casa, na casa do meu tio, para assistir. Assistir, não, ouvir o rádio. E, como entrou essa notícia, o Fukui Keda, que estava de Tupã, não sei que notícia, porque eu não sei o que aconteceu, que ele veio e, justo, estava umas sete, oito pessoas. Eu acho que, não sei se o Hidakasano estava lá, também. Estava ouvindo a rádio do Japão. Aí, de repente, veio a polícia e prendeu, levou tudo. Não sei, eu não entendo por quê, mas acho que, por causa... Aí falaram assim, é porque vocês estão fazendo um compro, não sei, sobre... Não entendia nada, porque eu tinha 16 anos, acho. E sei que levaram tudo. E, naquele tempo, os japoneses que desciam na estação de Pompéia, eram presos. Todos os japoneses que desciam na estação eram presos. Meu tio, naquele tempo, consertava a arma dos policiais. Então, eu fiquei sabendo muitas coisas, e acho que é graças a esses policiais que eu sei muitas coisas, o que acontecia, porque a gente mesmo não tem como. Eu sei que tinha... Aí falaram assim, que esse de prender os japoneses, mas já tinha quase feito um ano, mais ou menos, um policial veio e falou assim, como ele não recebeu a propina dele, que o delegado ficou com tudo e não pagou para ele, ficou com raiva e contou. Que ela tinha duas famílias japonesas, ela era rico, um tinha restaurante e o outro tinha farmácia. E que, no Japão, eles eram, como se fala, como se fala, calabresa, aqui no Brasil fala, calabresa. E calabresa não tem nacionalidade. Anachizuco, para a gente voltar no tema do Foucault-San, eu entendo todo o contexto, eu queria saber como é que o Foucault-Iqueda foi, foi para onde, para que delegacia ele foi, e depois, em que momento ele foi para a Ilha de Anchieta? Eu não sei quando é que foi para a Ilha de Anchieta, porque foi a delegacia de Pompéia, depois, acho que foi, eu não sei se foi para Bauru ou direto para São Paulo. Ele era um rapaz alto, magro, e ele foi para a Ilha de Anchieta e ele foi torturado lá. Eu queria que você contasse o que aconteceu com ele na Ilha de Anchieta. Bom, eu não sei se foi na Ilha de Anchieta ou na outra. Foi na Ilha de Anchieta, do Foucault-San? Não, não é direito, é detenção. Acho que é na detenção, eu acho, da Ilha de Anchieta, acho que não foi, não. Falaram que ele estava dormindo, então, ele estava dormindo e chamaram. Aí a turma falava assim, olha, quando chamam, você chega na porta, dá um pulo para frente, não fica andando, porque senão você leva a paulada de dois lados. Aí, como ele acordou, acordaram ele que estava dormindo, ele disse que saiu andando, aí levou pancada do lado direito e do lado esquerdo, dois guardas que ficavam na porta, disse que deu pancada. Ele desmaiou. Aí foi para o hospital, depois... Ele foi levado para São José dos Campos? Não sei aonde que foi levado. Depois da ilha, foi para São José dos Campos. Eu tenho um relato aqui, um depoimento do seu Shigetoshi Tatibana, para o pesquisador George Nakadachi, em 1987, que ele fala que o senhor Fukuikera de Pompeia foi morto de tanta tortura na Ilha de Anchieta. Eu acho que Ilha de Anchieta, não. Shigetoshi Tatibana. E depois ele foi para São José dos Campos. Eu sei que lá em Pompeia tem um túmulo. Tem. E onde está o corpo do Fukuikera? Não sei. Porque a gente colocou a fotografia dele no túmulo, fizemos um túmulo, quer dizer, não fizemos, não fui eu, foi uma turma, não é? Eles fizeram um túmulo bonito e colocaram a fotografia dele. Mas o corpo, não sei aonde. Até hoje não sabe onde está o corpo do Fukuikera. Não sei. Morreu em 1948. Eu quero agradecer, dona Shizuco, pela sua participação, não só a senhora, mas a sua mãe também. Foram mulheres que foram presas. É. Detenção. Podia falar sobre a sua mãe? Não. Minha mãe foi presa porque essas turmas que foram presas na casa do meu tio, porque estavam ouvindo o rádio, então estava o senhor Watanabe também. E o senhor Watanabe tinha cinco filhos pequenininhos. Inclusive o bebezinho mamava no peito. Foi tudo preso. Quem que ia cuidar deles? E minha mãe, então, falou assim, coitado da família, vamos levar o mantimento. Aí pegou um senhor que... Como que era o nome dele? Ele tinha um charrete? Oshiiwa. É isso. Oshiiwa. Então pediu para ele e levou o mantimento. Arroz, feijão, açúcar, coisa importante. Foi por causa disso que minha mãe foi presa. Falou que comprou, que sei lá o quê. E ficou aqui no gabinete. E eu, como tinha 15 ou 16 anos, aí falo assim, gabinete, eu vou visitar. Aí falo assim, bom, pode visitar. Mas eu tive que tirar a salva-conduto na delegacia, porque era de menor idade e não pode viajar. Aí eu vim aqui em São Paulo. Não, antes de vir, como falou, onde que está preso? No gabinete. Aí eu peguei o dicionário, eu vi e falei assim, gabinete, então está no lugar bom. Então, mamãe está no lugar bom, falei. Aí eu vim aqui em São Paulo e o senhor Taniguti estava aqui em São Paulo e a mãe dele, então, levou eu no gabinete. Quando eu cheguei lá, é uma prisão. Eu falei, mas isso não é gabinete, isso é prisão. Mas eu só conversei e eu comecei a chorar. Aí a mamãe falou, não chora não, vai, volta, cuida dos seus irmãozinhos lá em casa, dos meus primos, tudo. Mas depois, acho que ficou quase um mês, mais ou menos, preso, e ela voltou. Aí falei, se tinha sido judiada, e ela falou assim, não, não fui judiada, não me maltrataram, não. Só fiquei lá, sem poder fazer nada. Aí outra coisa que ninguém sabe é que eu aprendi corte e costura com 12 anos, porque minha mãe era professora de corte e costura, e com 15 anos já costurava. Por causa que eu costurei. Naquele tempo, os viajantes usavam muito, tipo aviador, que falava que tem um tecido meio grosso, caqui, tem bastante bolso. Porque eu costurei para essa turma que foi preso, falava assim, você vai preso, porque você costurou camisa para eles. Mas o nome que veio para prender, o sobrenome, eles puseram o sobrenome do meu tio. Então, não fui presa por causa disso. Falava assim, não, não, não tem ninguém com esse nome. Muita coisa que eu não sei, vi o que acontecia, só sei que o que aconteceu comigo. Então, aí, depois que os japoneses que iam preso em Pompeia, eles não queriam comer comida da cadeia, porque tinham medo de ser envenenado. Aí o guarda, que sempre vinha em casa, falou assim, olha, os japoneses que estão presos, mais de 10, não querem comer comida, coisa não. Aí a minha mãe foi, aí perguntou por quê, ele falou assim, não, eles põem veneno e a gente morre, como é que fica? Então, não vou comer nada comida da cadeia. Aí, então, em casa, minha mãe levava 8 horas café da manhã, 11 horas almoço, 2 horas café, 6 horas janta e 8 horas café da noite. Com aquele bule daquele antigo, né? Cheio de um monte de xícaras. Aí ia lá, a primeira coisa, eu... Com minha mãe, com minha prima e outra, minha tia, que já faleceu, levava lá de manhã, 5 vezes por dia. Aí dava primeiro para os policiais, os guarda, depois para os presos japoneses e depois para os presos brasileiros. Bom, lavar roupa também, lá não tinha como, eu trazia em casa e eu lavava. E aí passou uns tempos que a polícia falou assim, não, os japoneses estão indo presos por causa daqueles dois japoneses que falam que no Japão foi maltratado, porque eles são calabresos, não têm nacionalidade, e como aqui no Brasil eles estão ricos, agora vamos vingar. E diz que pagou para o delegado para prender. E esse policial contou, porque o delegado não deu dinheiro para eles, só ficou para o delegado. Aí eu, com minha mãe, falava assim, então vamos lá em Bauru, porque Bauru era o regional, que vinha a ordem de Bauru para Pompeia. Aí fui na delegacia de Bauru, aí perguntamos se tinha mandado para prender, o delegado falou assim, não, ninguém mandou, não veio nenhum aviso para prender nenhum japonês. Então vocês voltam, se dentro de uma semana, se não soltarem ninguém, vocês vêm aqui que a gente vai prender o delegado. Mas soltaram em três dias, soltaram todos. É isso que aconteceu. O que eu sei, o que aconteceu comigo. Muito obrigado pelo seu relato, dona Xizu Kokambara. É uma grande parte dessa história muito difícil dos japoneses. E vamos passar agora para o senhor Tokuichi Hidaka. O senhor queria que o senhor falasse, o senhor quer falar primeiro do... Eu queria que o senhor falasse do... do caso da bandeira. O senhor Hidaka quer fazer um cumprimento. Fique à vontade. A palavra do senhor, senhor Hidaka. Vou fazer a tradução. Sim. O senhor Hidaka foi apresentado. Muito obrigado pelo tempo do deputado, da comissão, por um momento muito histórico da história dos japoneses. muito agradecimento por estar aqui nesse momento na Assembleia Legislativa. Sim. Por favor. O senhor, por favor. O senhor, por favor. O senhor, por favor. Nós não imaginávamos a derrota do Japão. O Japão era um país que eu considerava invicto, invencível, e naquela ocasião, 80% da colônia acreditava na vitória. Então, nós não imaginávamos isso, mas nós tivemos uma educação de amor à pátria, à disciplina do povo japonês. Então, nessa ocasião, existia um grupo, desclarecidos, que sabiam da nossa vida. A notícia é que formava outro bloco, em contraponto aos vitoristas. E, na época, não existiam informações sobre a situação do Japão, se tinha vencido ou não. In lingua japonês, né? In lingua japonês,日本語 de. Ninhua japonês? Então, no japonês, no japonês, no japonês. Ninhua japonês, no japonês, no japonês. Em 1946, foram reunidos vários líderes da colônia japonesa. Com o movimento de esclarecimento da derrota do Japão. E pela falta de informações, porque eles só tinham informações até então que o Japão estava vencendo, até em 1942, era inimaginável que um grupo de líderes esclarecidos estivesse propagando a derrota do Japão. E, na época, os preuordos estão problemados. E eles falavam, mas os nossos governadores e os nossos governadores que foram feitos, eles falavam que o Ninhão não ganhava. Mas foi verdade. E então, em vez de dizer o Ninhão, o que a gente disse, o que a gente disse, o que o Ninhão tinha falado, o que o Ninhão tinha falado, e o que o Ninhão tinha falado. Evidentemente, ele soube depois que a derrota era real, mas, naquela ocasião, o sentimento era de crença do Japão. E aí, nessa ocasião, em janeiro de 1946, acontece o caso da bandeira, na cidade de Tupã. Eu vou até adiantar que foi na colônia de Coim, do Sr. Coquetsu, em janeiro de 1946, os japoneses residentes estavam comemorando o Ano Novo. No primeiro de 1946, no primeiro de janeiro. E, com a notícia de que o Japão tinha vencido, a guerra era mais um motivo para que eles estivessem comemorando o Grande Ano Novo. E essa festa foi denunciada, e a polícia chega na festa, aplicando a violência em todos os japoneses que estavam comemorando o Ano Novo. Por favor, senhor. Onde está? Não, no Hino Pan. Ah, então, em近所 do... O que é que o Japão tinha vencido? Onde estava... Onde estava? Parece que foi uma denúncia... Onde estava? 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 Agora, agora, eu acho que esse ano é um tipo de pessoa que eu estou aprendendo. da mais um microfone para ela para ela poder ajudar Está falando do nível de educação desses policiais que existiam na época, justificando essa truculência. E aí E aí O Cabo Edimundo prendeu os japoneses no Ano Novo e ele está dizendo que essa questão da limpeza da bota foi realizada na delegacia, no dia 11 de janeiro. 11 de janeiro 46. E aí 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 É o fato da limpeza da bota e da tortura que ocasionou. Se eles encontrassem o Cabo Edimundo, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não encontraram... Para confirmar o fato que eles escutaram do senhor Tsunomiya. Assim, os sete foram presos na mesma cela, na frente das pessoas do Coyne, que estavam comemorando ano novo. Qual era a situação dessas pessoas? Camisa rasgada, machucada... Eles apanharam bastante. Ah, deve ser. Quantas pessoas estavam lá? Quanto tempo o senhor ficou preso junto com eles, na delegacia de Tupa? Tupa é quatro, cinco anos. Depois foi enviado para Marília. Marília. De... Não houve nenhum questionário. Não, não tinha, não. Esse caso ficou bastante conhecido com a capa do livro do Fernando Moraes, em que eles estão sete... Estão... Parecia que a cadeia fazia muito calor, né? O janeiro é quente, eles estavam na cadeia, então eles tiraram a roupa e ficaram mais à vontade. Essa cena ficou bastante famosa com essa questão. Marília, deixa eu pedir uma coisa. Eu estou tentando organizar o tempo e o depoimento dele é uma coisa importantíssima. Mas eu queria fazer o seguinte. Eu queria interromper um minutinho o depoimento dele. Explica primeiro em português, em japonês. Um minuto, eu vou primeiro citar todas as pessoas que são os nossos convidados e eu já vou fazer o encaminhamento. Bom, quem que está presente aqui, né? Então, estava o Jorge Rato, já foi. Então, Roberto Sequia, que é do gabinete da Keiko Ota e do Ota, do vereador Ota. Então, meu amigo, meu irmão, Roberto Tamura, que é o diretor aqui do LP. Então, o Enes Motto, que estava aqui, que é deputado estadual. Amélia Naomi, nossa vereadora, presidente da Câmara de São José. Então, o Jorge Nagado, conselheiro do Círculo Militar de São Paulo. Então, o Marcos Gimbara, assessor do vereador Jorge Rato. O Olímpio Cozenor, desculpe se eu errar alguma pronúncia. No gabinete do deputado Jorge Rato, está o senhor David Leal, diretor da Associação Japonesa do Rio de Janeiro. Está meu amigo, meu irmão, Kiyoshi Kadehara, geólogo. Está a irmã Bernadette, diretora da Escola Caritas, lá de São Mateus. E está meu amigo, meu irmão, Pedro Cacá, lá de São Mateus. Bom, feitas esses registros, o que eu queria encaminhar? A doutora Rosa veio do Rio para essa cerimônia, mas ela tem que voltar. Ela vai fazer uma fala. Queria pedir para todos aguardarem, que nós vamos fazer uma sessão solene. Depois nós vamos ainda terminar esse depoimento e falar dos descendentes japoneses do período da ditadura militar. Então, eu queria pedir licença a todos. O pessoal do Regimento de Cavalaria está aqui e vai fazer um toque de clarim e memória a todos os japoneses mortos na Segunda Guerra Mundial e todos os descendentes japoneses mortos na luta. Vai ser uma cerimônia bonita, forte. A Carmen vai falar. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Rosa Cardoso, em nome da Comissão Nacional da Verdade, que ela vai fazer um pronunciamento. Você vai traduzindo, por favor. E para... O microfone para a doutora, porque aí ela pode se ausentar. Aqui, não? Sim. Acho que funciona esse aqui, não é? Está funcionando. A doutora fala, a gente faz o toque de clarim e a gente prossegue a sessão. Então, como todo mundo aqui fez um esforço enorme, vamos combinar um horário para terminarmos, para que as pessoas não fiquem constrangidas e embora. São 4h49, nós vamos encerrar a sessão 5h30, tudo bem? Que nós vamos fazer algumas homenagens ainda. 5h30, todo mundo se organiza. Então, eu peço que ninguém se ausente até 5h30, porque a gente quer fazer a coisa direitinho. Então, com a palavra, a doutora Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade. Caro deputado Adriano Diogo, em nome de quem eu saúdo todos os participantes dessa mesa, caríssimos participantes desse evento, em primeiro lugar, eu peço desculpas por não ficar até o fim dessa cerimônia. Isso é assim porque, antes de concordar em que ela fosse feita hoje, e eu tive muito interesse em que ela não fosse adiada, eu já tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Eu saio daqui correndo e vou para um evento na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, onde há uma pessoa da Comissão da Verdade também fazendo uma exposição lá sobre um tema. Então, peço primeiro desculpas por isso, é muito desagradável interromper a sessão assim, mas queria fazer apenas uma breve saudação a vocês todos.